O meu trabalho de conclusão de curso foi fazer um sensor capacitivo que conseguisse medir a fração de vazio em uma tubulação. Esse sensor são duas placas de cobre coladas em uma tubulação e fiz o circuito de aquisição usado para conseguir medir essa fração de vazio. Eu utilizo um gerador de sinal, que é essa onda amarela aqui, que é a minha onda de referência e passo esse sinal pela minha tubulação. E ao passar esse sinal por essa tubulação, dá para se perceber que essa onda azul é a onda que sai. E essa onda que sai, ela muda a amplitude e a fase com relação à onda amarela, de acordo com o tipo de escoamento, com tanto de água e ar que tem na minha tubulação. Depois de fazer isso, eu converto essa onda em uma voltagem de corrente contínua a descer, que me ajuda a ler a quantidade de ar e água que passa na minha tubulação. Basicamente, o sensor é essa parte aqui da tubulação, aqui você tem a placa de cobre que eu colo na tubulação e aqui vocês veem o escoamento passando, é um escoamento de pistonado. Essa parte daqui é a parte onde eu faço a geração do sinal senoidal e faço também uma passa baixas e uma passa altas, configurando um passa faixas, para conseguir ter um sinal mais filtrado, com menos ruído. Depois eu passo aqui por esse amplificador. Esse amplificador aqui é o que se conecta ali com a tubulação, então ele funciona basicamente como um transdutor, esse arranjo todo. Depois eu passo ele por um comparador e depois de passar ele por um comparador, eu passo ele por uma porta óleo exclusivo e depois de fazer essa porta óleo exclusivo, eu passo ele por uma passa baixas, para conseguir ter um nível médio e assim converter ele num sinal de corrente contínua. Esse experimento é útil porque existe uma ampla gama de escoamentos, como indústria alimentícia, indústria de petróleo, em que nós temos escoamento bifácil de água e ar.